Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tô meio dias de luta, dias de glória, né? Hoje eu tô meio nos dias de luta. Ai meu Deus, eu tô tendo que gravar entre os intervalos, aquela coisa. E agora tá na hora do almoço, tá aqui tipo o alarme da batata doce que eu tô fazendo. E aí enquanto isso eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Porque esses dias eu pedi pra vocês fazerem perguntas lá no Instagram, né? Pra esse quadro aqui que é o Sincerona. Mas eu falei assim, me perguntem coisas que vocês sempre quiseram perguntar, mas tem vergonha. E aí vocês me fizeram várias perguntas legais, que eu amei. E se você quer participar das interações, é só me seguir no Instagram, o Gá vai deixar aí pra vocês. Eu sempre peço várias coisas por lá e eu acho que a gente fica mais próxima. Porque eu conto várias coisas da minha vida, assim, em tempo real, né? E vamos pras perguntas. As blogueiras realmente só aceitam publi de coisas que usam? Gente, eu não posso falar pelas blogueiras. Eu posso falar por mim, né? Porque eu não tô ali dentro da vida das pessoas pra saber. Eu só aceito publicidade de coisas que eu uso. Inclusive, eu já neguei publicidades, por exemplo. A gente recebe o produto pra testar e às vezes eu testo e falo, ok, bem legal o produto. E às vezes eu testo e falo, não, não gostei, não vou fazer publicidade. A questão é que a gente usa muito produto mesmo. Eu uso muito produto mesmo, porque eu recebo muito produto pra testar. Eu recebo muito produto pra fazer publicidade. Então, o que é difícil é eu continuar usando o mesmo produto por um tempo muito grande. Porque o meu trabalho é esse. O meu trabalho é testar produtos pra vocês. Então, eu testo, falo, ah, gostei, mas provavelmente depois eu vou começar a usar outro tipo de produto pra testar, sabe? Porque é isso que eu faço. Esse é o trabalho. Então, assim, eu nunca fiz publicidade de um produto que eu acho ruim. Porque isso queimaria o meu nome. Não faz o menor sentido eu fazer isso, porque depois vocês vão comprar o produto e eu que vou me ferrar. Porque vão falar, nossa, olha lá a luz indicando. O que pode acontecer também é que nem todo produto que eu gosto, que é bom pra mim, vai ser bom pra você. Então, muitas vezes, por isso que eu gosto bastante de falar, olha, na minha pele, por exemplo. Na minha pele, essa base funcionou, eu gosto porque ela é glow, porque ela é isso, porque é aquilo. Mas, pode ser que na sua pele, ela não se comporte da mesma maneira. É meio que a gente testa as coisas pra vocês conseguirem comprar com mais segurança, mais ou menos isso. Quanto tempo você usa vibrador? Como assim? Ah, quanto tempo? Será que é? Ah, quanto tempo? Ah, faz tempo. Acho que não, acho que faz, é, desde uns 24 anos e eu tô com 28. Ah, não faz tanto tempo assim, né? Uns 4, 5 anos. Ai, gente, vibrador é tudo, sério. Vibrador é vida. Ainda mais na pandemia, já falei disso pra vocês, sério. Vai que vai que é sucesso. Você e as namoradas dos seus irmãos sempre se deram bem? As atuais namoradas, que é a Bianca e a Lari, a gente sempre se deu muito bem. A gente é amiga, desde o começo foi assim. Ai, que a Bianca também, a Bianca era minha amiga antes de virar namorada do celo, né? Então, a gente já se dava bem. E a Lari, eu conheci ela no mesmo dia que o Gá conheceu ela. E assim, no começo eu não era muito amiga da Lari, a gente não era tão amiga e tal, mas depois a gente ficou amiga e sempre se deu bem. Mas as namoradas anteriores, eu nunca tive nenhuma briga. Não teve nenhuma namorada dos meus irmãos que eu não gostava, assim, sabe? Que eu tivesse briga, que eu tivesse alguma coisa assim. Mas eu não era muito amiga delas. Eu acho que porque elas eram mais novas também, eu também era mais nova. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais madura. E nossas relações vão mudando, sabe? Então assim, eu não era amiga das outras. Mas da Lari e da Bianca, tudo certo. Quando você começou a criar conteúdo? Bom, acho que já acontece essa história algumas vezes. Mas basicamente a minha faculdade estava em greve. Eu fazia odonto na Unesp, lá em Araraquara. Ficou em greve um bom tempo, acho que uns seis meses ou mais, não lembro. E aí eu assistia muito YouTube, muito, muito, muito. E eu não me maquiava, gente. Eu não tinha maquiagem, eu não me maquiava, eu nem sabia me maquiar. Mas eu assistia muito YouTube. E aí eu estava entediada. E aí meu namorado da época falou, Ah, por que você não faz um canal e tal? E eu fiz, cara, do nada. Foi do nada, não foi uma coisa... Assim, como tudo na minha vida, porque eu não programo nada. As coisas só acontecem. Do nada eu resolvi criar, eu achei que nem ia dar certo. Tipo, eu achei que ninguém ia ver, eu nem divulguei também no começo, eu acho. Não lembro. E aí foi, eu fui pegando gosto e continuei criando junto com a faculdade. Aí depois eu me formei, eu nunca parei de criar. E aí, foi assim. Não, vocês me perguntam umas coisas, gente, que eu não posso responder, né? Vocês não sabem, meu Deus. Já pegou Covid? Não. Eu nunca peguei Covid, mas o meu irmão mais novo, meu pai e minha mãe já pegaram. Mas ficou tudo bem com eles, graças a Deus. Como assumir que quero ser tatuada? Tatuar e ainda me dar bem com família, trabalho conservador. Cara, eu acho que é assim, são escolhas que a gente faz na vida, sabe? Não dá pra gente agradar todo mundo na nossa vida. E eu escolhi me agradar. Então, assim, quando eu comecei a fazer tatuagem, essas fitas assim, minha família odiava, minha mãe odiava, sempre era uma treta, toda faculdade, toda tatuagem que eu fazia. Mas são escolhas. Eu escolhi fazer porque eu gosto e meio que foda-se, sabe? Porque eu que vou ter que viver comigo minha vida inteira e gostar de mim. Então, não dá pra ter tudo. É muito difícil você ser uma pessoa muito alternativa, tatuada e tal, e agradar pessoas conservadoras. Porque são pessoas totalmente diferentes, sabe? Eu acho que você tem que colocar prioridade na sua vida. Quem você quer agradar mais? Você ou a sua família? E tudo bem se for sua família, sabe? Mas aí você vai ter que escolher. Mas eu, por exemplo, resolvi fazer essas escolhas e hoje em dia, depois de anos, né? A minha mãe super me aceita. A gente nem fala, nem tem mais essa treta de tatuagem, nem nada disso. Ela simplesmente aceitou, porque, né? Ela ia fazer o quê? Por que você terminou seu último relacionamento? Eu acho que com a maturidade e a terapia, né? E as coisas que a gente vai passando, eu aprendi a deixar as coisas irem mais fácil, sabe? Eu aprendi a não ficar insistindo, dando murro em ponta de faca. Em ponta de faca, entendeu? Não tava dando certo, a gente não tinha os mesmos valores, eu acho. A nossa personalidade. Mano, não tava rolando. Eu queria uma coisa, ele queria outra. O tipo de relacionamento que eu tava tendo, basicamente, foi isso. O tipo de relacionamento que eu estava tendo, não era o relacionamento que eu queria pra minha vida. Então, em vez de ficar tentando mudar a pessoa, ou tentando você mudar, ou tentando fazer as coisas darem certo e se adaptar, eu simplesmente percebi que, óbvio que eu tentei, né? Fiquei tentando e tudo mais. Mas chega um momento que você vê que, cara, não é isso que você quer. Eu vi que não era isso que eu... Não queria aquele tipo de relacionamento. Eu não queria aquilo, sabe? Não era daquele jeito que eu imaginava e que eu gostaria que minha vida fosse. Eu simplesmente não fiquei insistindo mais, entendeu? A gente conversou e eu resolvi terminar porque não tava rolando. Simplesmente. Sabe, eu acho que conforme eu tô ficando mais velha, eu tô parando de ficar insistindo, eu tô parando de ficar sofrendo, de ficar arrastando, de ficar, tipo assim, tentando mover montanhas pra que um relacionamento dê certo. Eu acho que as coisas pra darem certo, elas têm que ser le... Elas têm que... Né? Elas precisam de leveza, precisam acontecer naturalmente, sem muito estresse, sem... Eu acho que as duas pessoas têm que ceder, é lógico, mas eu não acho certo uma pessoa ceder muito e a outra não ceder nada. Eu fico reparando... Hoje em dia também eu não idealizo mais. Então, o que eu fazia antes? Eu idealizava, eu namorava uma pessoa e eu falava, ai, ela tem essas coisas, esses defeitos, vamos supor, essas coisas que eu não gosto, mas pode ser que ela vai mudar e as coisas vão mudar. E não, sabe? Você tem que viver o presente e olhar a pessoa como ela é. Tipo assim, não o jeito que você tá criando a pessoa na nossa cabeça, na sua cabeça. Porque normalmente a gente cria uma pessoa na nossa cabeça que nem existe. A gente idealiza pessoas, relacionamentos, situações, trabalhos, tudo. E aí eu acho que você tem que parar, olhar pro presente e falar, eu gosto dessa pessoa hoje, do jeito que ela é, eu quero ficar com ela desse jeito, eu quero namorar com ela desse jeito. Se a resposta for não, pra que ficar insistindo? Então foi por isso que eu terminei. Lu, você paga suas contas só com publis? Pensa em expandir seu conteúdo, dar aulas, etc? Sim, eu pago minhas contas só com publis e com o dinheiro do YouTube, né? Que não é muito mais dar uma ajuda. E eu penso em expandir sim, principalmente essa da curso de maquiagem. Eu falei acho que pra vocês aqui em algum vídeo do canal que eu tava querendo, né? Vocês iam gostar se eu desse curso de maquiagem? Comenta aí se vocês preferem curso pra iniciante ou já uma maquiagem mais avançada. Quero saber. A sua primeira vez doeu com o cara bacana, você curtiu? Eu era muito novinha na minha primeira vez, né, gente? Eu tinha 14 anos, se não me engano. Ou 13. Meu Deus do céu, como pode uma criança transando, mas tudo bem. Ah, minha primeira vez foi legal, gente, Porque eu era muito apaixonada nesse boyzinho que eu namorava. E ele era muito apaixonado em mim. E a gente namorava. E ele era virgem também. E eu também. A gente perdeu a virgindade juntos. Não foi uma coisa super romântica. Não foi tipo, ai, pétalas de rosa, nem nada do tipo. Mas foi num quarto. Ele foi super cuidadoso comigo, sabe? Ele era preocupado comigo se tava doendo, se não tava. Super paciente, super respeitoso. Então foi legal nesse aspecto, sabe? Uma coisa que eu nunca me arrependi de ter perdido a virgindade com ele. Mas doeu muito. Doeu. Nossa, doeu, sangrou. Não foi uma coisa gostosa, sabe? Não foi um prazer sexual. Foi mais a base da dor mesmo. Aí eu lembro que na segunda vez que a gente transou eu e ele, Já foi uma coisa mais de boa. Já não doeu tanto, sabe? Porque dói, né? Principalmente se você ficar muito nervosa. Eu tava muito nervosa. Porque eu era uma criança, né? Mas foi legal. Dentro, assim, de várias histórias que eu conheço De pessoas que perderam a virgindade, Eu acho a minha muito fofinha. Muito fofinha. Porque ele foi, tipo, meu primeiro amor, sabe? Tudo mais. Então foi massa. Você já teve alguma bactéria na vagina, tipo candidíase? Com certeza. Isso é bem, bem, bem normal, viu, gente? Quase toda mulher tem. Porque o fungo da candidíase, a gente já tem na nossa flora vaginal, entendeu? E aí se acontece algum desequilíbrio, tanto emocional quanto desequilíbrio... Qualquer desequilíbrio no nosso corpo, Pode ser que esse fungo se prolifere mais e aí dá aquela coceira insuportável. É normal. É só ir no ginecologista e fazer um tratamento que fica tudo show. É porque é muito, né, é uma coisa assim, nossa, ninguém fala sobre isso como se ninguém tivesse. Todo mundo tem candidíase, gente. Todo mundo já teve. Sério, uma vez na vida. Tem gente que não, né? Mas a maioria das pessoas. Infecção de urina, que é sempre bom ficar muito ligada, porque é perigoso. Pá cacete, porque a infecção de urina é bactéria. Se você não tratar no forno médico, pode cair na corrente sanguínea, você pode até morrer. E eu conheço uma pessoa que morreu disso. Então sim, eu já tive. Tinha uma época que eu tinha muito. Eu tive que fazer um tratamento com antifúngico um tempão. Mas eu acho, pelo menos pra mim, né, assim como todas as doenças que eu tenho, que tá bastante ligada ao emocional. Porque essa época que eu tinha muito candidíase, era a época que eu tinha um relacionamento abusivo e era um inferno. Você se depilou a laser? Usa cera, gilete? Jogaria uma mulher que escolheu não se depilar? Eu não me depilo mais com cera. Eu me depilo com gilete nas axilas e na perna. Às vezes, gente, tem vezes que eu olho que eu tô super peluda, porque eu não encano com isso. Tipo, às vezes eu falo, ah, vou depilar. E às vezes não depilo. A virilha eu não depilo. Eu só passo maquininha, sabe, pra dar uma cortada. E é isso, eu já me depilei muitos anos com cera e tudo mais. Acho legal também, tipo, talvez eu volte a depilar um dia. Mas hoje em dia eu penso, pra que passar por essa dor desnecessária? Ah, não, preguiça, sabe? Não, eu não julgo mulheres que não se depilam. Eu acho que cada um faz o que quiser com o seu corpo. E ponto final. Se você não gosta de... Eu entendo pessoas que não gostam de pelos, porque tem pessoas... Mas assim, então não fique com pessoas que têm pelos. E tem pessoas que gostam de pelos. Sei lá, gente, cada um faz o que quiser. Não tem que ter neura, não. Mas assim, você julgar uma pessoa, tipo... Porque ela escolheu não se depilar, eu acho que é meio... É você julgar pela aparência, né? E pra mim, julgar pela aparência já começou errado. Porque a aparência é só uma capa. Que não importa tanto. Você já foi ruim com alguém querendo ser? Não. Querendo ser que eu me lembre... Assim, eu não sei quando eu era criança, não sei. Mas que eu me lembre querendo ser ruim, não. Porque eu tenho uma séria questão que, inclusive, eu falo bastante na terapia. Eu penso mais nos outros do que em mim, sabe? Nos sentimentos dos outros. Muitas vezes eu faço coisas que vão me magoar pra não magoar as pessoas, sabe? E é até ruim. Porque eu não me coloco em primeiro lugar, muitas vezes. Eu não me dou prioridade. É uma coisa que eu tô tentando mudar. Então, pra mim, é muito difícil. Quase impossível. Eu ia morrer por dentro se eu fizesse uma coisa ruim pra uma pessoa de propósito, sabe? Querendo ser ruim. É claro que eu já magoei pessoas. Eu já cometi erros. Eu já fiz merda. Mas nada disso propositalmente, tipo, sabe? Querendo ser ruim mesmo. Como você lida com finais de ciclos? Principalmente relacionamento. Hoje em dia, eu acho que eu aprendi a lidar melhor com isso. Eu acho que as coisas, quando elas terminam, é porque chegou ao fim. Hoje em dia, eu não fico insistindo mais, sabe? Eu não fico. Aquilo que eu falei pra vocês do relacionamento. Eu acho que aceitação é a palavra. Quando a gente aprende a aceitar as coisas na vida, se aceitar, aceitar a vida como ela é, aceitar as situações, não se conformar, não ser acomodado, mas aceitar, tudo fica mais fácil, gente. Tudo fica mais fácil. Sofre, eu sofro quando eu termino o relacionamento, óbvio. Eu choro, eu fico mal. Mas eu sempre penso que, primeiro, ninguém morre de amor, gente. Eu já me relacionei com várias pessoas e eu percebi que, assim, ninguém morre de amor. Eu vou amar de novo. Vão ter outras pessoas, porque existe muita gente no mundo. Então, eu não... Hoje em dia, eu acho que eu não faço mais tanto drama em relação a isso, porque eu percebo que a vida, ela é muito fluida. A vida, ela leva você, às vezes, pra lugares inesperados, que você acha que... Às vezes, a gente acha, quando a gente termina o relacionamento, que a gente nunca mais vai amar ninguém e fica preso naqueles sofrimentos, naquela angústia e tudo mais. Eu acho que a gente tem que sentir isso, porque é tipo um luto, né? Principalmente relacionamentos intensos, longos, etc e tal. Mas não se apegar nisso, sabe? Não gostar de sofrer, não gostar de ficar na dor. Acho que isso é importante. Você é millennial? Eu sou. Eu nasci em 92, gente. Acho que isso me coloca como millennial, né? Pelo menos eu me identifico com essa geração, mas eu acho que eu sou assim. Qual o seu tema mais recorrente na terapia? Ah, eu acho que é, com certeza, a minha falta de confiança em mim mesma. E como eu me sinto abandonada perante diversas situações na minha vida por causa de coisas que aconteceram na minha infância. Então, eu acho que é isso. A falta de confiança é brabo. Nossa, eu melhorei muito nessa questão. Ai, gente, eu amo terapia. Me ajuda demais. Sério. Você toma banho pra ir malhar? Não. Só toma banho depois de malhar. Como eu faço pra falar pro boy que o p*** dele é muito grande e às vezes me machuca? S ou S? Cara, eu acho que é assim. Você tem que ter intimidade com as pessoas que você transa justamente por causa disso. Porque é uma conversa que você tem que ter. Pô, já aconteceu comigo. E eu simplesmente cheguei e falei, ó, eu amo você, tá? Eu amo transar com você e tudo mais. Mas você tem que pegar um pouco mais leve porque me machuca. Fazer o quê? Eu não acho que o cara vai se sentir ofendido nem nada do tipo. Porque ele também deve saber, né? Ele deve ter passado por isso com outras mulheres. Então, eu acho que você tem que falar. Porque tem que ser uma coisa legal pros dois, confortável pros dois. E, gente, sexo, quanto mais comunicação tem, melhor fica. Então, vocês não têm noção como é bom quando você aprende a se comunicar e para de ter vergonha, sabe? Mas é por isso que, normalmente, eu não faço muito sexo casual, sabe? Com pessoas desconhecidas. Porque até você ter um pouquinho dessa intimidade, né, demora um pouco. Então, por isso que eu gosto de transar com pessoas que eu tenho intimidade. E desenvolver essa intimidade, porque daí o sexo é muito melhor. E sexo casual, tipo, que você trans uma vez na vida só e nunca mais, pra mim, nunca é bom. Porque a primeira transa é muito difícil, que vai ser boa. Que você ainda não sabe o que a pessoa gosta, ela não sabe o que você gosta. Sabe, assim? Quanto mais intimidade você tem, melhor. Comemorar com a Lá e o Gá. Se sente de vela, às vezes? Ah, eu não acho que eu me sinto de vela, né, porque eu moro aqui também. Mas, às vezes, eu sinto que eu atrapalho, que eu... Às vezes, eu sinto que eles gostariam de estar sozinhos, entendeu? Em momentos, assim, em que eu tô em casa. Principalmente na pandemia, né, gente? Que ninguém sai e tal. Mas eles são muito de boa. Tipo, tudo que eles fazem, eles me chamam pra fazer. A gente é meio... A gente é uma família, né? Então... É isso. É bem tranquilo, no geral. É bem tranquilo. Às vezes, eu tenho vontade de ter meu espaço, mas é por outras questões. É porque eu sempre tive vontade de ter um AP meu, assim. Mas também acho que eu sentiria muita falta deles. Porque a gente conversa bastante, sabe? Morar sozinha, acho que, às vezes, deve dar uma solidão, né? E como a gente se dá muito bem, é bem legal morar junto. Porque a gente conversa, faz coisas juntos e tal. E eles têm o quarto deles também, né? Quando eles querem ficar de boa, eles ficam lá. E é isso. E eu também vivo no meu quarto, praticamente. Como você conseguiu desapegar dos cílios postiços? Então, eu acho que foi uma coisa meio natural. Eu era muito apegada mesmo. Porque eu achava que os meus cílios eram pequenos e eu não gostava deles. A partir do momento que eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou. E ver que isso também é bonito. Que não é só cílios grandes e curvados, longos, que é bonito. Eu comecei a gostar deles do jeito que eles são. E também, eu tenho muito mais essa vibe da maquiagem um pouco mais natural. Apesar de eu fazer maquiagens elaboradas lá pro Instagram e tudo mais. Ela sempre... A pele é mais natural, né? É uma maquiagem mais limpa. É uma maquiagem mais minimalista, normalmente. E eu acho que os cílios acabam pesando muito. E eu não gostava. Eu botava os cílios postiços e eu não gostava do jeito que ficava. Aí eu parei de usar. E hoje em dia, eu não sei nem como que cola os cílios postiços mais, eu acho. Não, tô brincando, eu sei. Mas faz tempo, hein? E eu não saía de casa sem cílios postiços. Tipo, se eu tinha um evento, eu não fazia... Eu preparava uma pele bem de boa e botava cílios postiços. Hoje em dia, só rímel. E, gente, foi uma liberdade. Porque é tão mais confortável, né? Apesar que eu achava de boa. Não me incomodava os cílios. O que me incomodava é que eu ficava toda hora preocupada se estava descolando ou não. Então, ai, é maravilhoso, gente. Ter essa, sabe, essa paz de espírito. Lu, o que você acha sobre induzir o aborto? Bom, esse tema é bem complicado e polêmico. Eu, Luísa, não abortaria hoje em dia, eu acho. Primeiro que é ilegal, né? Enfim, mas se eu morasse num país legalizado, por exemplo. Mas eu sou a favor. Eu sou a favor do aborto porque, gente, são dados estatísticos. As pessoas continuam... É que a gente... Eu acho que, assim, as pessoas, elas querem acreditar numa coisa e elas não conseguem enxergar a realidade de que aborto legalizado ou sem legalizar, mesmo sem legalizar, as pessoas continuam fazendo. E aí elas morrem. E as únicas pessoas que não morrem fazendo são as pessoas ricas, que têm dinheiro pra pagar um aborto clandestino em clínicas boas. Porque as mulheres pobres continuam fazendo aborto porque elas não... Às vezes... Não é assim, só não engravida porque você quer, gente. Às vezes a camisinha estoura. Às vezes o seu método contraceptivo falha. Muitas vezes pode acontecer. Tem inúmeras situações. Às vezes você é estuprada. Sei lá eu, sabe? São várias situações. A mulher vai fazer o aborto em clínica clandestina bosta, ruim, e morre, cara. Então, pra mim, é uma questão de saúde pública. É só pegar os dados de países legalizados, que o aborto está legalizado ou não, e ver que as estatísticas são as mesmas. É que a gente acha que, ah, se legalizar o aborto, vai todo mundo ficar abortando o tempo inteiro. Cara, não é assim. Que mulher que quer ficar passando por um trauma desse, gente? Mesmo se você aborta com segurança, é uma coisa traumática. Ninguém gosta, sabe? Eu sou a favor da legalização. Eu sei que é polêmico, gente. Assim, eu respeito a sua opinião. Se você não é a favor da legalização, eu respeito. Tudo bem. Mas eu quero que você se respeite a minha também, e eu sou a favor, e é isso. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. As pessoas não precisam ter a mesma opinião. Eu acho que as pessoas têm opiniões diferentes, e é isso. E cada um tem os seus motivos pra ter determinada opinião. O que não pode é faltar com respeito, e começar discurso de ódio, e odiar as pessoas, porque elas têm opiniões diferentes da sua. Sua região íntima é escura? A minha é, e eu tenho um pouco de vergonha disso. A minha não é. Gente, eu não fui uma pessoa que vi muitas regiões íntimas, assim, escancaradas na minha frente, porque eu não vejo filme pornô. Nunca vi, nunca tive essa educação, esse hábito e tal. Então, eu nunca me comparei com outras vaginas, entendeu? Mas eu acho que a minha não é, porém, eu sei que muitas são, e não tem problema algum nisso. Porque essa questão da padronização da vagina, de achar que a vagina, todas as vaginas têm que ter o mesmo formato e serem rosinhas, isso vem do pornô. Isso vem da educação sexual. É um padrão, é um padrão. Igual a gente tem padrão de beleza, tem padrão de vagina também. E é isso que a gente precisa lutar pra desconstruir. Porque, cara, se você é saudável, a sua vagina é saudável, ela tá ali, sabe, te proporcionando o que ela precisa prazer e também, né, fazer as suas coisas fisiológicas, é isso que importa. É isso que importa. Eu acho que, nossa, ninguém tem que ter vergonha da própria vagina ou de qualquer parte do corpo. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar a favor, sabe? Não tem que ter padrão, não existe isso. Cara, até nisso as mulheres sofrem esse padrão, essa pressão, né, de padrão estético. Eu acho que assim, miga, fica de boa. Tem muitas vaginas, as vaginas são totalmente diferentes. Tem muitas vaginas que são escuras, muitas vaginas que tem lábios maiores, lábios menores, lábios irregulares, mais pelo, menos pelo, mais gorda, menos gorda. Isso é normal, é normal. Porque cada ser humano é único. Não existe um padrão, uma coisa mais bonita ou outra. E se você vai ficar com um boy, que você acha que ele pode encanar com a cor da sua vagina ou qualquer outra coisa do tipo, já nem fica com ele, já é um filtro, entendeu? Pra você ver que boy que é legal e que boy que não é. Porque sinceramente, tipo assim, não dá. Não dá pra gente ficar com esse tipo de cara que discrimina ou que não gosta ou que quer escolher o tipo de vagina, cara. Não dá. E é isso, é com esse assunto vagina que a gente termina esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Me sigam lá no Instagram, porque daí vocês podem mandar várias perguntas. As perguntas estavam muito legais, eu amei. Um beijo e até o próximo. Tchau.